Parabara, barabara Pra você, vai! Parabara, barabara Parabara, barabara E quando eu te pegar Você vai ficar louca Você vai ficar louca Vou ficar dentro da roupa Quando eu te pegar Você vai ser diferente Tem que ser creta Vai virar a sua mente Parabara, barabara Perê, perê, perê Parabara, barabara Perê, 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 perê Parabara, barabara Perê, perê, perê Peralé, que cerrado Vai!